Música Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagarinho Sobe no talentinho, pode se acabar, não para Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, vem por cima de mim Desce devagarinho, sobe no talentinho Pode se acabar, não para Para na posição Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, vem por cima de mim Desce devagarinho, sobe no talentinho Pode se acabar, não para Para na posição Joga o budinha pra cima Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagarinho Sobe no talentinho, pode se acabar, não para Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, vem por cima de mim Desce devagarinho, sobe no talentinho Pode se acabar, não para Para na posição Vai ter sessão de pirocada Vai ter sessão de pirocada Vai ter sessão de pirocada Senta, trava e destrava, vem por cima de mim Desce devagarinho, sobe no talentinho Pode se acabar, não para Para na posição Joga o budinha pra cima 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 Joga o budinha pra cima